Vamos precisar de 5 unidades de banana verde A banana tem que estar higienizada E a casca não pode estar cortada Tem que estar assim, no talo Após isso, só adicionar na panela de pressão Após botar as bananas na panela de pressão Cobrir as bananas com água Agora é só cozinhar Quando a panela de pressão começar a chiar Deixa cozinhando por 8 a 10 minutos Após isso, a gente desliga E deixa a pressão sair naturalmente Após retirada a pressão A gente descasca E põe em um multiprocessador Ou em um liquidificador É só bater E no momento que estiver batendo Caso ela fique muito pastosa É só adicionar um pouco de água morna Para ela ficar mais cremosa Após bater bastante Está pronto a nossa biomassa de banana verde A biomassa é dividida em dois biotipos Polpa e integral A minha é polpa porque eu não usei a casca Mas quem quiser deixar ela mais integral É só adicionar a casca da banana Assim pode estar adicionando em sopas Em iogurtes Em vitaminas Em massas de bolo De torta Fica a critério de cada um Um alimento super nutritivo E funcional É só adicionar um pouco de água morna É só adicionar um pouco de água morna É só adicionar um pouco de água morna É só adicionar um pouco de água morna